Bom dia, amados. Estamos estudando a Carta de Coríntios, 1ª Coríntios, e a pergunta é, e a igreja, ela vai bem? Paulo recebeu essas notícias e ele ficou muito preocupado com o que acontecia em Coríntios. E hoje nós vamos estar tratando exatamente uma das questões que foi trazida a ele. Em uma família normal, é comum haver diferenças entre irmãos. A diferença na idade, temperamento, desenvolvimento físico, intelectual, que se expressam através dos relacionamentos, atitudes e escolhas. O senso de direito, certo ou errado, justiça, solução de litígios, se desenvolve no seio familiar, quando as disputas surgem. Procuramos autoridade máxima que possa resolver a questão, sejam os pais ou mesmo o irmão mais velho. Logo, a solução conciliatória vai sair junto com uma lição corretiva e recomendações para buscarem a paz na família, a eliminação e reparo dessas causas que estão trazendo os problemas. A família com o projeto de Deus, ela vive uma vida de união, onde resulta uma mutualidade de cuidado e proteção e uma vida de amor. Salmo 133, 1, fala assim, como bom e agradável é que os irmãos convivam em união. Então, com essa base, quando Paulo recebe a mensagem, as notícias, que havia litígios entre irmãos. Então, Paulo recebe essa carta e ele conhece muito bem a cidade de Corinto, onde ele conviveu vários anos com os irmãos ali, fortalecendo, firmando aquela igreja. É uma cidade de muito comércio, é uma cidade muito ativa e é uma cidade grega, onde a população está acostumada a disputar, a buscar os seus direitos, a terem causas. Então, nós temos ali Paulo com o seu ensino cristão, ensino em que Deus fala de convivência, amor e unidade. Ele está preocupado. E aqui, ele fala, né, em 1 Coríntios 6, 1 a 11, que é o nosso texto-chave de hoje, o nosso estudo. Ele fala assim, Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Bem, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem juízes os que são da igreja. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vós alguém suficiente sábio para julgar uma causa? Então, nós encontramos aqui Paulo dialogando com a igreja, de uma forma de que ele buscava que os coríntios tivessem esse entendimento sobre o que é julgar. Sempre vamos ter questões a resolver. E para esses acertos, nós precisamos buscar em Deus o caminho melhor. Paulo chama esse caminho o mais excelente, melhor que dons espirituais, é o caminho do amor sacrificial, não egocêntrico. E conforme a gente vai ver em 1 Coríntios 13, tá bom? É nas aulas futuras. Então, quando podemos ver, observando as escrituras, nós podemos ver que Jesus ensina em Mateus 5, que quando nós sofremos injustiça, nós devemos não retribuir o mal com o mal, mas olharmos para o nosso Pai, que é perfeito, tá? E ver que nós somos os representantes desse Pai. Então, nós não vamos vencer se não formos através do bem. Em 1 Coríntios 6, então, Paulo continua falando sobre que na disputa, só entrar em disputa já é uma derrota. Só é melhor sofrer o dano do que ganhar a disputa. Então, para que servem os tribunais, para que servem as autoridades constituídas, as leis? Ah, Paulo e Pedro concordam que elas são legítimas para a repreensão da malignidade. E a punição da prática do mal. Então, há questões que precisam ser tratadas, sim, em tribunais. Porque a igreja, ela não assume as prerrogativas, a posição, as funções do magistrado. Porém, na medida possível, devemos procurar não depender desses tribunais. A justiça humana, mesmo que sábia, ela é cega e implacável. Jesus, vamos ver esse relato, né? Jesus estava ali, em Jerusalém, e os escribas, os mestres da lei, trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério. E para que Jesus fosse testado e desse uma sentença condenatória, tanto da mulher, como para também usar isso para acusar Jesus diante das autoridades romanas. Pois Jesus não era uma autoridade romana para ser juiz. O que Jesus respondeu a eles sobre a questão da mulher que foi pega em adultério? Sabiamente, Jesus cita a lei judaica dos pecados, dignos de morte por apedrejamento. Isso está no livro de Levíticos, capítulo 20, no capítulo 1, e no 10, fala sobre os adúlteros, né? Que deveriam ser também sentenciados a essa morte. Sendo que quem executaria isso era o povo de Deus zeloso, né? Então, o que Jesus responde? Ele responde sabiamente, para aquele povo, para aqueles inquisitores, né? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E Jesus continuou sentado e escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa é a misericórdia que Deus procura nos seus filhos, né? Não é que nós vamos aceitar o pecado, o erro, ou a causa daquela disputa, mas que nós vamos procurar o caminho da restauração e da volta para Deus. As questões entre os cristãos devem ser resolvidas com valores e atitudes do reino. Amor, perdão, paciência, bom senso, enfim, de uma maneira cristã, como Cristo o faz. Devemos buscar soluções persuasivas, inteligentes, convincentes para os nossos problemas e que vêm, muitas vezes, através da busca a Deus para esta solução. Em 1 Coríntios 6, 11, ainda continuando, né? Paulo questiona a igreja, né? Perguntando se eles não sabiam que eles iam julgar os anjos. E daí ele fala, se vamos julgar os anjos, e essas coisinhas pequenas dessa vida? Portanto, se vocês têm questões relativas agora, designem os juízes da igreja, designem homens sábios, designem vidas que possam ser aqueles que conciliem nessa causa e que haja uma recuperação da unidade. se um irmão vai ao tribunal contra outro irmão e um tribunal de descrentes, que sentença virá daí? Eu estou parafraseando o povo, né? O fato de haver litígios já significa uma completa derrota. Por quê? Porque já separou, já dividiu o corpo de Cristo. Por que você não prefere sofrer a injustiça? Por que você não prefere sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam as injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Então, fazer o mal é perversidade. Fazer injustiça é perversidade. Agora ele traz outras coisas que também não herdam o reino de Deus. Não se deixem enganar. Nem imorais, imoralidade. Nem idólatras, falsos deuses. Nem adúlteros, quebrando as promessas e o casamento. Nem homossexuais passivos ou ativos, que é contra a criação de Deus, homem e mulher, família, filhos e sociedade. Se vocês, nem ladrões, nem avarentos, nem idólatras, nem alcoólatras, nem caluniadores, com falsas acusações, falsas falas, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Bem, Paulo termina essa listinha aqui dizendo aquilo que não está dentro do reino de Deus. Que está fora, mas olha o olhar de Paulo e o olhar de Deus. Assim foram alguns de vocês. mas vocês foram lavados, foram resgatados pelo sangue de Jesus. Deus próprio veio fazer essa salvação. Foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Paulo não fez a lista para a condenação, mas fez para mostrar como Jesus mostrou ali naquele julgamento da mulher adúltera, né? Que ninguém tem direito de julgar o outro. Ninguém. Por quê? Porque todos nós somos devedores. Todos nós somos, não temos o direito, nós não éramos do reino de Deus. e essa identidade com Deus que veio através do amor, do sacrifício, da entrega, da busca, do resgate que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez por amor a nós, né? Por isso que nós somos agora igreja, povo de Deus, filhos de Deus. Então, todo esse relato não é condenatório, muito pelo contrário, é só para lembrarmos, né? Que nós temos a graça que vem através do amor de Deus para conosco. Bem, então nós falamos que Corinto tinha toda essa influência, né? Do conhecimento, da ciência, da administração, do poderio grego, né? da cultura grega, né? E isso não poderia ser mais do que o reino de Deus. Atualmente, né? Atualmente, os nossos tribunais também estão entupidos de causas e até é usado o sistema judiciário, né? para prolongar soluções, não para termos soluções e causamos injustiça. O sistema financeiro também está ali junto, criando produtos para assegurar perdas financeiras devido a essas causas a serem resolvidas. não há soluções, somente subterfúgios que promovem mais injustiça. Então, o que Paulo está aqui trazendo para nós é que nós sejamos mais afinados com a salvação que vem de Deus. O litígio entre irmãos demonstra fracasso espiritual. Por quê? A Bíblia nos ensina que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor e que porque é a dívida porque a cada dia nós temos uma oportunidade para revelar, para viver este amor, né? E sempre é uma nova ocasião. A busca da solução indo a julgamentos sem uma base cristã é uma declaração de fracasso no relacionamento entre os irmãos e da capacidade da igreja e da comunidade de julgar ou seja diagnosticar de recuperar fazer uma terapia dos seus membros. Eu e minha esposa Cleusa nós cooperamos em uma organização na área da saúde emocional e nós podemos testemunhar que a terapia cristã é efetiva para tratar demandas não resolvidas. A palavra de Deus é o recurso maior aliado à ciência na recuperação das vidas. Já vimos aqui por exemplo o próprio Jesus tratando e recuperando não somente a vida da mulher adúltera como também daqueles acusadores. Jesus conduziu a todos a considerar sua posição de juízes e ao mesmo tempo de devedores reconhecer a sua condição de pecadores. Nós o que somos? Somos da acusação? Somos da defesa? Ou somos réus? Juízes nunca. tratando problemas no ambiente doméstico da fé a comunidade nossa e como igreja na maneira que Jesus ensinou nós podemos ver Mateus 18 então no capítulo 18 versículos 11 a 14 nós encontramos a ação de Deus então a ação de Deus o filho do homem veio para salvar o que se havia perdido o que acham vocês? se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde não vai deixar os 99 nos montes segura indo procurar que se perdeu e se conseguir encontrá-la garanto-lhes que ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam da mesma forma o pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca então Jesus está mostrando como Deus age o coração de Deus salvar o que se havia perdido então vemos aqui Jesus nos orientando agora como cuidar desses pequeninos como cuidar das ovelhas de Deus como cuidar das questões das demandas que surgem no nosso meio então Jesus continua no versículo 15 se o seu irmão pecar contra você vá não se afaste vá a ele e a sós com ele mostre-lhe o erro ou mostre a tua dor ou de alguma forma não quebre o relacionamento se ele ouvir você ganhou o seu irmão bem ação grupal então a individual eu não quebro o relacionamento ação grupal mas se ele não ouvir leve consigo mais um ou dois outros de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas que as vezes a causa não é só minha ele também meu irmão também pode ter questões acerca de mim e essas testemunhas vão vir ambos os lados daí há uma ação comunitária se ele recusar ouvi-los conte a igreja então existe níveis de tratamento níveis de soluções níveis na qual a gente Jesus está aconselhando como devemos agir nas demandas se ele recusar conte a igreja e se ele se recusar novamente uma ação cirúrgica trata-o como pagão ou publicano o que quer dizer isso trata-o como uma pessoa que não conhece a Deus que não entende sobre a família de Deus sobre o corpo de Cristo sobre a ação de Deus de salvar de buscar de amar de doar-se né então nós não poderíamos ficar só aqui porque Jesus não parou aqui né então ele fala sobre a ação no reino de Deus né então digo-lhes a verdade tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu também lhes digo se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre a qual pedirem isso lhe será feito pelo meu pai que está nos céus por pois se onde se reunirem dois ou três em meu nome ali eu estou no meio deles então Jesus está falando que a missão dele continua porque qual é a missão veio salvar que havia se perdido então Deus quer que a gente esteja desligando do céu não Deus está falando que o que acontece é que a autoridade no reino de Deus é feita pelo é feita no céu nós somos o reino de Deus na terra nós somos mas nós somos os representantes do céu e a oração a comunhão o partir do pão o estarmos juntos representa que o reino de Deus está aqui e qual que qual como é que termina isso né termina com uma pergunta de Pedro Pedro pergunta senhor quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele peca contra mim até sete vezes opa santidade perfeição sete vezes senhor Jesus respondeu Pedro 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 eu te digo não até sete mas até setenta vezes sete bem é muitas né se Pedro está disposto a sete vezes acho que eu perco a conta de setenta vezes sete é a perfeição não tem quantas vezes disposição para perdoar coração para perdoar coração ligado ao céu e daí Jesus conta a parábola do perdão ao credor incompassível que não perdoava então ir a juízo é uma derrota é isso que Paulo está dizendo para nós por quê? porque quebrou a unidade quebrou a comunhão quebrou o relacionamento com o irmão né e os escândalos e divisões são justamente o caminho oposto da orientação da palavra de Deus ao seu povo Paulo coloca então nesse estudo nessa mensagem que sofrer a injustiça o dano material é melhor do que buscar o juízo de terceiros que não na casa de Deus nesse sentido perder a causa ou seja abrir mão pode ser sinal de verdadeira vitória porque podemos buscar uma reconciliação no âmbito da igreja né e que isso vai fortalecer os laços de amor e vai valorizar a liderança produz senso de respeito sentido de família e obediência aos ensinos da palavra de Deus e com isso estamos eliminando ou afastando as tendências mundanas de valorização e supremacia supremacia do ego né do nosso eu do individualismo que nos separa uns dos outros disputas vão continuar acontecendo né mas o amor e a unidade no Espírito de Deus vão prevalecer se nós buscarmos na presença dele resolver nossas demandas certamente certamente as lideranças colocadas por Deus na igreja estarão juntas na responsabilidade de que eles já tem de conduzir o rebanho designado pelo senhor da seara então vamos não vamos entrar pelo caminho da derrota que Paulo diz né do escândalo da tristeza da separação porque é muito preocupante tem outra outras duas questões que Paulo levanta aqui quando nós estamos em litígio a nossa preocupação nos desvia da nossa missão em Mateus 19 Jesus falou assim digo-lhes a verdade por acaso pela ocasião da regeneração de todas as coisas quando o filho do homem se assentar no seu trono glorioso vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar os doze tribos de Israel Jesus Mateus 18 19 28 está falando aos seus discípulos né doze apóstolos doze tronos doze tribos né está falando sobre o povo de Israel e ele ensina aqui que os discípulos vão sentar com Jesus para julgar Israel agora Paulo nessa passagem que acabamos de ler 1 Coríntios 6 2 vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo Paulo agora está falando com gentios está falando com grego está falando com a igreja se vocês vão de julgar o mundo acaso não são capazes de julgar as pequenas causas de menor importância terrenas então diante dessa tarefa de julgar o mundo né ele está nos dando colocando dando uma visão de missão uma visão de de vida uma visão do além né no qual julgar o mundo e nós e questionamos né Paulo questiona essa inversão de valores né de confiar na capacidade de julgar pequenas coisas a um tribunal que não tem valor nenhum para a justiça divina que despreza a justiça de Deus Paulo ainda incentiva que busquemos árbitros santos sábios dentro dos irmãos para ajudar a reconciliação a reconstituição do relacionamento para resolver a demanda isso é um papel do cristão ser instrumento de paz de reconciliação e de bênção e nossa missão é que nós sejamos isso não só no meio da igreja mas para o mundo todo para o mundo que o mundo veja Deus através da sua igreja do seu corpo da sua noiva então esse litígio que acontece ele prejudica ele não só demonstra o fracasso espiritual não só desvia o cristão da sua missão como também prejudica a pregação cristã por quê? porque esses desvios de conduta são demonstrações sensíveis das realidades espirituais eles não estavam se preocupando com a reputação na sociedade ao expor os irmãos à injustiça eles estavam eles mesmos sendo injustos e essa conduta torna a mensagem do amor a mensagem do perdão desacreditadas em 1 João carta de 1 João 4,20 afirma se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê verdadeiramente não podemos negar a existência de problemas de relacionamento no ambiente da igreja porém para que comprovemos para que testemunhemos diante do mundo que Deus que Deus tem prazer na misericórdia o único caminho para percorrer o único caminho autorizado e recomendado a nós é aceitação e obediência aos princípios bíblicos quando a igreja aplica os princípios bíblicos ela cresce internamente e cresce também espiritualmente e o nome de Cristo o nome da igreja cresce diante do mundo aquele verso quando fala sobre Jesus e o menino crescia em estatura ele crescia em conhecimento ele crescia em graça diante dos homens e quando nós encontramos a descrição da igreja nos seus primeiros dias em atos nós encontramos ali que a igreja ela conquistava o coração a reputação da igreja era de uma igreja verdadeira cheia do amor da comunhão e da presença do Espírito Santo então quando a consequência né de de aplicar os princípios bíblicos é que as portas para a pregação do evangelho se abram os corações as pessoas passam a dar crédito aquilo que praticamos e vivemos e esta é a proclamação da presença de Deus proclamação do evangelho através das nossas vidas que o Espírito Santo nos capacite nos sensibilize a praticar o amor de Deus no meio da demanda no meio das disputas para ultimando para a nossa discussão o que a igreja pode fazer para evitar que irmãos briguem na justiça bem nós hoje nós nós recorremos a escritura e tivemos dois ensinos o ensino de Jesus quando ele foi confrontado sobre a mulher adulta e aquele que não tiver pecado seja o que primeiro atire a primeira pedra não nós nenhum de nós temos a condição de julgar e nem de atirar pedras o segundo ensino é o de Paulo em Coríntios dizendo que nós devemos viver viver em amor em unidade e resolvermos como família como irmãos resolvermos as nossas demandas também em amor em caridade em misericórdia e com os valores bíblicos com os valores da palavra de Deus ações que a gente tem visto no nosso meio irmãos e irmãs experientes são conselheiros nós temos as células nós temos os líderes de células nós temos os pastores e a prática da IEV é estar junto de cada um dos membros e já tivemos no passado conselheira né e temos irmãos e irmãs capacitadas para isso e sem dúvida a ação do Espírito Santo porque Ele é o Senhor da igreja né tá e quando nós buscamos essa solução vinda do reino de Deus vindo do coração de Deus vindo da palavra de Deus na obediência e no zelo com certeza a igreja vai evitar que os irmãos briguem na justiça e quando falamos igreja podemos precisamos falar a família de Deus nós somos a família de Deus segunda pergunta que veio a nós quando é que o magistrado civil deve ser acionado para intervir entre em litígios entre irmãos entre os crentes bem eu só tive uma coisa que eu pensei que poderia ser possível quando não há questões de ética moral ou questões advindas que precisam de ser trabalhadas espiritualmente trabalhadas no nosso eu são questões práticas são questões de conciliações técnicas precisamos alguns prejuízos materiais alguma avaliação que a gente não consegue fazer sem um sem a técnica né então não procuramos procuramos uma câmara de conciliação né tá onde o parecer técnico seja fundamental para ajudar a ver os acertos né então eu só vejo nesse sentido né onde não está quebrando a unidade o relacionamento mas está havendo o reparo né tão necessário né como uma outra pergunta é última né como você analisa a existência de demandas entre irmãos bem depois da queda né nós estamos quedados né depois do covid convidados da queda nós estamos nessa condição de sempre haver alguma coisa que desagrada desagrada a Deus mas principalmente desagrada essa alma aqui que quer quer justificar-se das suas das suas falhas né então a existente demanda entre irmãos nós já falamos né que há diferenças né em todo sentido ninguém é igual então às vezes a gente entra por um caminho de quero-quero de ser né o que nós não somos sempre vai ver existir esses fatores de criação de cultura padrões diferentes né de pensar de avaliar e como família né então os filhos demandam questões e os pais conciliam então vamos buscar né o nosso pai celestial para estar nos conduzindo né nesse caminho tão difícil que é vivermos com demandas reprimidas né com as nossas queremos coisas que não temos queremos ser melhores queremos que os outros sejam melhores e começamos a julgar e daí saímos do caminho que Deus tem da missão que Deus tem para nós né e da vida de amor de comunhão de unidade e que essa derrota deixe de existir no meio no nosso meio né e a igreja vai bem né foi a pergunta que Paulo fez a Coríntio e veio mais essa questão para ele aconselhar para ele buscar a Deus e nos dar esse ensino maravilhoso de que a igreja tem o recurso maravilhoso da graça de Deus da benção de Deus e de uma missão que ela tem a cumprir e caminhar que Deus nos abençoe e que possamos estar assim trabalhando para não sermos julgadores não sermos juízes trabalhando trabalhando no nosso coração para sermos reconciliadores abençoadores e mensageiros do amor de Deus para todos que Deus nos abençoe até a próxima a próxima a próxima